A alfândega do Porto de Santos já se prepara para os novos terminais que vão ser implantados no nosso complexo. Veja só. Embraporte, Brasil Terminal Portuário. Para atender a crescente demanda que os dois empreendimentos vão gerar, a alfândega do Porto de Santos já está se preparando. A prova disso é de que até o final deste ano vai ocorrer um concurso público pela Receita Federal. Nós temos tido uma grande perda de servidores por aposentadoria e tudo mais. A previsão é de que haja concurso este ano para três cargos. O de Auditor Fiscal da Receita Federal, que é o AFRFB, a Analista Tributar da Receita Federal, que é o ATRFB. Esses dois são cargos de nível superior, qualquer faculdade. Além disso, vai ter o concurso para ATA, que é o Assistente Tributário Administrativo, que é um cargo de segundo grau, é um cargo novo. É o segundo concurso que tem para esse cargo. E, aparentemente, vai ter para ATA também, para a alfândega. Vai ser a primeira vez que vai ter o que a gente está chamando aqui na alfândega de ATA aduaneiro. E não é apenas com o aumento do efetivo que a aduana se prepara. Já está implantada uma unidade de cães farejadores. Inicialmente, nós vamos ter um cachorro. A base dele vai ser na Santos Brasil, no terminal. A parte de infraestrutura já está construída. Ele é um cachorro da raça Pastor Melinoá. É um pastor belga. E está em treinamento na nossa base de Vitória. A alfândega vai contar também com novos escâneres. Um dos principais equipamentos usados pela aduana nos terminais de contêineres. Atualmente, o Porto de Santos possui três escâneres como esse aqui. Mas, a partir de janeiro de 2013, todos os terminais de contêineres vão ser obrigados a terem escâneres de alta penetração. É escâneres para contêineres. Então, imagine, a gente passa o contêiner e é possível, sem abrir a porta do contêiner, enxergar tudo o que tem lá dentro. Então, são escâneres com pelo menos 290 milímetros de penetração em aço. Então, é uma penetração bem grande. E isso vai melhorar muito a atuação da alfândega e também a segurança da carga entrando em importação ou no sentido de exportação. Uma outra novidade é que, desde o final de fevereiro, os contribuintes contam com mais uma ferramenta no sistema chamado e-processo, que está disponibilizado no site da Receita Federal. Então, aqueles processos antigos que eram feitos em papel e que tramitavam entre os setores, demoravam dias, às vezes, para ir para uma outra unidade, agora eles são todos feitos de forma eletrônica. E qual é a grande vantagem para o cidadão? Com o e-processo, através do acesso ao site da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br, na opção do e-CAC, ele pode consultar todos os processos do CPF dele ou do CNPJ da empresa dele, inclusive ler os documentos desse processo. Ele pode também, eventual impugnação, que ele vai entrar contra um recurso, que ele vai entrar contra um auto de infração, por exemplo, ele pode anexar diretamente no site da Receita no processo, sem precisar se encaminhar até a unidade da Receita Federal.